Vamos de som? O nome desse som aqui é Plantão Se liga nesse som, se isso já aconteceu com você, preste atenção Vambora Ela é menina, moça, uma moça direita, a mãe dela é daquelas que tu ama ou tu odeia Liberdade zero, mas eu quero porque quero ela De família na moral, toda certa, tudo ok, tem horário, o pai dela é militar que eu já sei Fica vigiando a gente, se beijando na janela Então vem cá, deixa eu te contar, se essa é a nossa chuva, então bora se molhar Já tô ligado que o teu fogo sai queimando dessa molhadeira Esquece da nossa primeira vez, esquece que só pode até às seis Até porque, como é que eu vou embora depois do que você fez? Hoje eu vou fazer plantão, eu, você e o seu colchão Quando o dia amanhecer, eu finjo tá voltando pra te ver Hoje eu vou fazer plantão, eu, você e o seu colchão Quando o dia amanhecer, eu finjo tá voltando pra te ver Então vem cá, deixa eu te contar, se essa é a nossa chuva, então bora se molhar Já tô ligado que o teu fogo sai queimando dessa molhadeira Esquece da nossa primeira vez, esquece que só pode até às seis Até porque, como é que eu vou embora depois do que você fez? Hoje eu vou fazer plantão, eu, você e o seu colchão Quando o dia amanhecer, eu finjo tá voltando pra te ver Hoje eu vou fazer plantão, eu, você e o seu colchão Quando o dia amanhecer, eu finjo tá voltando pra te ver Hoje eu vou fazer plantão, eu, você e o seu colchão Quando o dia amanhecer, eu finjo tá voltando pra te ver Hoje eu vou fazer plantão, eu, você e o seu colchão Plantão